É treta, colegas, é treta! Vamos pra mais um 2 em 1, dois babados em um só vídeo. Vamos falar do Lucas Neto, gente, que vai ser pai. A namorada dele tá grávida. Ele anunciou hoje, no Dia dos Pais, vou contar tudo pra vocês. E vamos falar de Ingrid Ohara, que postou coisas fofas com o Pietri, ó. E o que cagou rosa pra treta de ontem com o ex dela. Vem comigo que eu vou te contar tudo. É nóis! Oi, galera, tudo bom? É nóis! Mais um videozinho pra vocês aqui no ar, meus amores. E hoje, 2 em 1, dois babados em um só vídeo. Vamos começar com o Lucas Neto, galera. Quase nunca falo do Lucas Neto aqui, uma vez ou outra, alguma polêmica que ele se mete. Mas hoje é uma notícia boa. Lucas Neto vai ser pai. Gente, muitos de vocês ficaram chocados. Falaram, Andri, fala sobre isso no canal. Porque a gente não tá acreditando que o Lucas Neto vai ser pai. Como assim a Jessie, que é a namorada dele, tá grávida? E muita gente ficou assustada. Porque assim, galera, primeiro que o Lucas faz um personagem aí no canal dele que é mais infantil. Afinal, o público dele é criança. Então as pessoas ainda acham que o Lucas é muito novo, né? Embora ele não seja, gente. Acho que o Lucas tem o quê? Uns 28 anos, por aí. As pessoas acham que ele tem menos, né? Acho que ele tem até mais que 28, gente. As pessoas acham que ele tem menos e tal. E também porque acharam estranho ele ser pai antes do Felipe, né? Que é o irmão dele, o Felipe Neto. Porque o Felipe Neto namora há mais tempo, né? O Felipe Neto tá com a Bruna há mais tempo. O Lucas tá há menos tempo com a Jessie. O Lucas é mais novo. Então a galera sempre achou que o Felipe ia ser pai primeiro, né? Ele, a Bruna. E depois o Lucas e a Jessie, né? Uma coisa que chocou muita gente. Eu vou jogar pra vocês o post do Lucas falando que ele vai ser pai. Mas eu vou ler com vocês. Joga! Mano, que babado rosa! Deixa eu pegar o post aqui do Lucas, gente. Confesso que eu fiquei bem surpresa também. Falei, caramba, como assim o Lucas vai ser pai? Acho que foi a reação de todo mundo, né? Vamos ler o que ele escreveu. É com muita emoção que venho dizer para vocês que eu vou ser papai e a Jessie mamãe. Podem gritar, daí que eu grito daqui. Hoje é meu dia, eu vou ser pai. A Jessie está grávida. Em breve voltaremos aqui com mais notícias. Obrigado por todo o carinho de vocês. Estamos vivendo num mundo de magia e fantasia. Na vida real, feliz dia dos pais. Construir a minha família sempre foi o maior sonho da minha vida. Eu amo vocês. Eu amo a Jessie. Ah, gente, achei muito fofo, né? A forma que ele anunciou. Achei muito legal por ser o dia dos pais, né? Então, é o primeiro dia dos pais aí do Lucas. E aquilo, né, galera? Muita gente se chocou por isso que eu falei, né? Por ele ser mais novo que o Felipe. O Felipe ser mais velho. Mas, gente, isso não é regra. Tem vários filhos mais novos que tem, né? Que viram pai, mãe, antes dos mais velhos. Muita gente também falou que ainda é muito apegada ao Lucas e a Tayane, que era ex dele. Então, é estranho ver o Lucas com uma outra pessoa. E ela já está grávida e tudo mais. É o que eu falei, gente. Cada um tem seu tempo. Cada um sabe o que é melhor pra si. E a gente deseja tudo de melhor aí pro novo papai, pro Lucas Neto. O que vocês acharam de tudo isso? Vocês se chocaram também, gente? Vocês ficaram surpresos do Lucas ser pai, né? Vocês esperavam que o Felipe ia ser pai antes do Lucas? Comenta aqui embaixo, que eu quero muito saber. Tá gostando desse vídeo? Não esquece de dar um joinha. Colegas, ó, senta o dedo rosa nesse like. Eu confio em você. Confio no meu time de FB e Rosa. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Tem vídeos novos todos os dias aqui no canal pra vocês. Então, se inscreve aqui embaixo pra você não perder nada. Ah, aproveita e ativa o sininho. Clica no sininho aqui embaixo, que toda vez que enviar vídeo pro YouTube, o YouTube te avisa. E fazer parte do nosso time de FB e Rosa, que só cresce a cada dia, tá sempre o quê? De olho nos coleguinhas. Vamos agora, babado número 2 desse vídeo. Que babado. Vamos falar dela, né? Que tá causando para um. E a gente adora ela. Afinal, é conteúdo de qualidade. Ingrid Ohara, mais conhecida nesse canal como Grigri. Gente, Grigri passou ontem por momentos difíceis. Eu contei tudo pra vocês aqui no canal. Tem vídeo sobre isso. Então, vão assistir o vídeo de ontem pra vocês entenderem melhor. Mas, basicamente, né? O Joãozinho, que não é o Joãozinho, postou um vídeo lá da Ingrid, né? Um stories da Ingrid com o Pietro. Que a Ingrid tava beijando a orelha dele. Deu pra ver que eles estavam de casal mesmo, gente. Eles são um casal. Acho que tá mais do que óbvio que Ingrid e Pipi são um casal. Pipi e Grigri. Ingrid, né? É um casal real. Stories abalou muito o Tales, que é o ex, né? O ex-marido aí da Ingrid, né? A família dele, né? A irmã dele fez uma brincadeira ali que não foi muito legal, né, gente? Ela brincou. Tocou aquela música, não era amor, era cilada. Que a Ingrid era uma cilada, que não era amor. Filmando o Tales, enfim. Foi uma brincadeira desnecessária, totalmente matura, né? A gente conversou sobre isso ontem aqui no canal. Que eu acho que tudo bem. Eu entendo o Tales, gente. É normal você ficar mal, né? É normal. Se você gosta de alguém e dá pra ver que o Tales ainda gosta da Ingrid, é normal você ficar mal de ver essa pessoa com outra pessoa, gente. Vai doer. Eu acho que o Greguinho, né? Eu até mostrei pra vocês que o Gregory falou sobre isso ontem. Falou muito bem, é normal, vai doer. Mas você tem que desejar a felicidade do outro. Porque o que importa são as pessoas serem felizes, né? E se a Ingrid terminou com o Tales, porque ela já não era mais feliz com ele. E se ela tá sendo feliz com o Pietro, a gente tem que aplaudir. A gente tem que falar, poxa, vai ser feliz, sabe? Ela tem o direito. E eu acho que o importante é que a Ingrid não traiu ninguém, gente. A Ingrid terminou com o Tales antes de ir pra mansão dos youtubers. Antes de ficar com o Pietro. Então, assim, acho que tá tudo ok, sabe? Terminou, tá terminado. As pessoas têm o direito de seguir a vida. Eu vi alguns de vocês comentando no meu vídeo de ontem que Ai, mas foi muito cedo, né? A Ingrid mal terminou, já tá com o outro. Gente, eu acho que a partir do momento que você terminou, você terminou, entendeu? E outra coisa, se coloquem no lugar da Ingrid. Ela tá morando com o Pietro, gente. Eles tão convivendo 24 horas por dia. Eles tão confinados juntos. É que nem se eles estivessem num Big Brother da vida. Um lugar que eles ficam fechados ali, o tempo todo juntos. Então, a convivência entre eles, né? Os sentimentos vão ser muito maiores do que pessoas que não tão convivendo juntos o tempo todo. Que não tão morando juntos, né? Então, eu acho natural se envolver. Eu falei isso pra vocês no começo da mansão dos youtubers, quando era GK House ainda. Eu falei pra vocês, falei, galera, vai sair casal daí? Porque a convivência vai forçar isso, né? É o que aconteceu com a Ingrid e com o Pietro. E ontem a Ingrid chorou nos stories. Não falou que era por causa do Thales, né? Dessa situação. Mas foi nítido. Ela falou que ia se afastar um pouco. Chorou bastante. Mas hoje ela já voltou com uma outra postura. Que eu achei excelente. Ela já voltou feliz e mostrando ela e Pietro. Sim, meus amores. A Ingrid chegou com os dois pés rosa. A voadora rosa. Mostrando ela e o Pipi. Nem aí. E é essa Ingrid mesmo que a gente quer ver, entendeu? Deixa os outros falarem. Deixa o povo falar. Muita gente julgou também a Ingrid por ser mais velha que o Pietro. Gente, uma coisa tão ridícula. Tão, tão, tão ridícula. Né? Que não tem nem o que falar. Eu vou jogar pra vocês os stories da Ingrid de hoje. Lembrando que esses stories foram após ela chorar ontem bastante. Então pra quem não viu o vídeo de ontem, vai lá ver. Depois a gente comenta. Joga! Boa tarde. Boa tarde, Pipi. Como é que você tá? Boa tarde. Tô bem, você? Tô bem. Graças a Deus. Eu tô bem. Boa tarde, Peixona Alta. Boa tarde. E aí? Como tá se sentindo hoje? Bem. E você, ô Jôzinho, vem cá. Dá boa tarde aqui. Como tá se sentindo hoje? Top. Eu estou me sentindo adorável. I. I. Love. Love. You. Say you. Me. No, you. Me. No, you. Mano, eu tô chocada, Rosa, em Cristo. Eu senti uma indiretinha na Ingrid ir pro Tales aí, tipo assim, ó, dessa situação toda, porque ela voltou já mostrando ela e o Pietro. Então, assim, caguei, o que você falou não afetou a gente, tá tudo certo, sabe? Então, eu senti que foi mais uma indireta aí e que ela seja muito feliz porque ela merece. Assim como o Tales merece ser feliz também, gente. Eles ficaram bastante tempo juntos, é normal que esteja aí, né, uma situação estranha, mas também os dois são incríveis e merecem ser felizes. O que vocês acharam disso? O que vocês acharam depois dessa treta toda, a Ingrid voltar pros stories com ela e com o Pietro? Vocês acharam que foi tipo, ó, não tô nem aí, podem falar, nada abalou a gente? Comenta aqui embaixo, colegas, vocês shippam o Pingred, não shippam. Comenta aqui que eu quero muito saber. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo o que vocês quiserem. Então, bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores, eu vejo vocês mais tarde. Assim que tiver treta, eu tô aparecendo. Beijo, beijo, beijo. Eu amo muito, muito, muito vocês e fui! Eu amo muito, 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 muito.